Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao nono CONASSUM e primeiro CONFACAP. Eu sou o professor Renato Nathaniel Vazquez, eu integro a comissão organizadora do Congresso. Nesta noite, estamos recebendo a professora-mestra Ana Rigel Santos Souza, que vai ministrar um curso sobre os principais investimentos em renda fixa e variável e suas formas de tributação em pessoas físicas. Antes de apresentá-la, eu gostaria de dizer que hoje estou contando com o apoio técnico da adicente de Ciências Econômicas, Daiane Lima Lourenço. Ela estará atenta ao chat, portanto, qualquer dúvida em relação ao minicurso, vocês podem conversar com a Daiane aqui pelo chat. Haverá lista de presença, a lista será postada pela Daiane ao final do minicurso, faltando ali uns 10 minutinhos para terminar. A Daiane vai postar no chat o link para vocês acessarem e preencherem o formulário de avaliação, que contará como registro de presença. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram fazer para a nossa palestrante, fiquem à vontade, utilizem o recurso do chat, vão registrando as questões, que após a exposição da professora, eu irei apresentá-las e ela vai dialogar com todos vocês. Para que possamos ter um ambiente adequado, saudável e sem muitos ruídos, eu peço a gentileza de que todos os participantes mantenham os microfones desligados durante a exposição da professora Ana. A professora Ana é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado de Mato Grosso e mestra em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP, Controladora Interna Municipal da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte e do Consórcio da Saúde de Vale do Arinos. Professora da Unemate Campus Juara, no curso de Administração. Resumo do minicurso. Os investimentos em renda fixa e renda variável ainda geram dúvidas para o investidor pessoa física, desde seu conceito e formato de rendimento, até mesmo a sua tributação. Portanto, este minicurso pretende esclarecer os principais investimentos em renda fixa e renda variável e suas formas de tributação em pessoas físicas. A professora abordará os seguintes instrumentos, renda fixa, caderneta de poupança, RDBs e CDBs, fundos de investimentos, títulos públicos, debêntures, LCA e LCI, renda variável, ações, mercado futuro, fundos de investimento imobiliário e fundos de índice, EFT. Professora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso congresso. É uma honra tê-lo conosco. Em nome de toda a comissão organizadora, eu agradeço a sua disponibilidade em compartilhar esse valioso conhecimento. Peço, então, que a senhora acione o microfone e a palavra está contigo. Ligue o microfone, por favor. Ok. Perfeito. Excelente. Ótimo. Obrigada pela recepção maravilhosa, Renato. É um prazer, como eu já falei no início, estar participando desse congresso do Conassum. Espero passar um pouquinho do conhecimento e que realmente a comunidade, os acadêmicos que estejam aqui vivenciando essa noite possam sair satisfeitos com um pouquinho mais de conhecimento que vai ser disponibilizado a eles. Então, para iniciarmos, o nosso minicurso vai abordar um pouquinho sobre os principais investimentos em renda fixa e variável, suas formas de tributação em pessoas físicas. Por que eu escolhi esse tema? Por que é valioso entender sobre investimentos? Não apenas antes do período pandêmico, mas também agora, o período que nós estamos vivendo, é importante nós estarmos preparados, nós compreendermos a importância principalmente de termos reservas de investimentos para justamente nos precaver nesse período. E nós, brasileiros, eu falo uma imensa maioria, a princípio nós não temos o hábito de poupar, nós não temos o hábito de manter sempre algo pensando, infelizmente, no que pode acontecer de ruim, seja na economia, seja muitas vezes em saúde, seja, né, ou então pensando também em conquistar sonhos a longo prazo, porque a gente tem uma cultura de imediatismo, nós queremos conquistar as coisas rápido, né, muitas vezes acaba que encaminhamos para o trajeto de endividamento. Então, entender um pouco mais sobre investimentos, entender um pouquinho de conceitos e perder o medo, porque muitas vezes o medo provém da falta de conhecimento, ou mesmo a falta de interesse de aprender sobre, né, o investimento, então às vezes a gente deixa de poupar o primeiro hábito e deixa muitas vezes de investir em opções vantajosas que o mercado hoje disponibiliza. Conhecendo um pouquinho, obviamente, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer com que vocês consigam sair craques, porém, se vocês, se eu conseguir plantar a semente da curiosidade, de vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa questão de investimentos em renda fixa, em renda variável, já vou estar satisfeita. Então, gente, o que a gente precisa entender para começar a pensar em investimentos? A gente precisa entender que os investimentos, eles são uma partinha que, de um cenário que foi construído, ou que está sendo construído, este cenário, ele muitas vezes nos leva para um cenário econômico, e aí, talvez por isso, venha o medo também de entender, porque o que é economia, como que a economia funciona, parece ser algo tão complexo, né, e as pessoas acabam não, 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 buscando outras opções justamente porque você precisa ter um leque de conhecimento a respeito do cenário econômico que se vive em si. Então, a gente precisa entender conceitos como juros, como inflação que está corrente no período, os riscos que tem em determinadas operações, se você é permitido ocorrer riscos na situação que você está, na situação do seu investimento, os custos que são associados aos investimentos, então, muitas vezes, dependendo da peculiaridade do investimento que você pretende fazer, existe um custo associado a ele. E que você precisa investir sobre uma perspectiva correta, você precisa ter alguns objetivos a serem alcançados, ou, às vezes, não precisa exatamente saber a sua meta, mas você precisa ter em mente o prazo que você quer deixar aquele recurso, se você tem um recurso e você não vai disponibilizar ele por muito tempo, para que você defina posteriormente qual que é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil mais arrojado, se você pretende investir em opções de investimento que têm riscos maiores e retornos maiores também, ou se você tem um perfil um pouco mais conservador, se você pretende investir em risco calculado. E risco calculado e risco maiores que a gente pretende correr, tem muito a ver com esses dois conceitos que são bem importantes, que a gente vai começar a verificar agora, que a gente vai começar a entender. Renda fixa e renda variável. Muitas vezes nós nos deparamos, ah, eu vou investir em renda fixa, ah, eu vou investir em renda variável. Mas, peraí, o que é renda fixa? O que é renda variável? Como assim? O que isso significa? Então, gente, a renda variável e a renda fixa, ela vai ter muito a ver com o tipo de investimento que nós temos aí em mãos e, principalmente, definir os tipos de riscos que nós estamos a fim de correr. Nós podemos correr, nós fazemos uma avaliação se a gente pode correr aquele tipo de risco. E aí, inerente ao risco, também tem um retorno, certo? O retorno de um risco maior pode ser muito maior. O retorno de um risco calculado, ele tende a ser um pouco menor. Então, em resumo, a renda fixa, o retorno de renda fixa também pode ser, é aquele tipo de investimento que nós conseguimos conhecer no final daquele seu investimento, daquele seu valor, tem um valorzinho, tem, sei lá, 5 mil reais, tem 10 mil reais e eu pretendo fazer o investimento em renda fixa. Opa, peraí, como que eu vou definir isso? Eu preciso entender que renda fixa eu vou ter um risco calculado. Como que é um risco calculado? Eu sei o prazo que eu vou investir e sei, muitas vezes, com dois conceitos que são importantes, se aquele valor vai ser indexado a taxas pós-fixadas ou pré-fixadas. A partir do momento que eu tenho esses 5 mil reais para investir e eu defino que aquele meu investimento será pré-fixado, eu já conheço ao final daquele investimento qual que é o valor que eu vou receber. Então, isso significa que ele é pré-fixado. Agora, o pós-fixado, geralmente, eles são indexados a um índice. Por exemplo, a um índice de inflação, a um índice CDI, a um índice, né? Tem vários índices que regulam o mercado, o mercado econômico, o mercado de renda fixa e variável, que eles também podem ser indexados. Então, de acordo com o que vai subindo, o que vai descendo aquele índice, o nosso rendimento que está ali aplicado também vai sofrer essas variações. São variações calculadas porque esse índice, geralmente, tem séries históricas. E a gente sabe que, de acordo com o que vai caminhar a economia, ele pode descer e pode subir, mas ele tem uma certa estabilidade, certo? Já a renda variável, a gente não consegue estabelecer esse risco. A gente não sabe definir exatamente ou antecipadamente a taxa de retorno que a gente vai ter. Então, a gente precisa entender que é um perfil, justamente, do investidor que vai ter, que vai conseguir definir se, ah, peraí, eu quero investimento em renda fixa porque eu tenho um perfil mais conservador, não quero correr risco, é o único dinheiro que eu tenho para investir, enfim, N motivo, né? Eu quero investir em renda variável porque meu perfil é arrojado, eu posso perder, eu me dou o luxo de perder tantos por cento, porém, eu também posso ganhar, porque a renda variável é assim, certo? Então, são duas modalidades aí para a gente poder pensar um pouquinho, certo? E aí, a gente vai começar a definir esses conceitos, que tem bastante conceitos aqui, mas eu pretendo passar, pelo menos, a maioria deles aqui para vocês. Então, os investimentos de renda fixa. Quais são os principais investimentos de renda fixa? Não tem como a gente não falar da caderneta de poupança, que é o investimento de renda fixa mais conhecido. Por quê? Porque ele é muito fácil de operar. Geralmente, se abre uma planta poupança e a gente não precisa ficar atrelado ali a ele, né? Ou seja, eu tenho a liberdade de resgatar aquele valor a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, e está ali o que a gente fala de guardado, né? Esse guardado, ele também tem as suas condições, as suas peculiaridades, né? A poupança, ela tem um rendimento bem abaixo dos demais rendimentos de renda fixa. Por quê? Porque ela opera em dois cenários diferentes. Quem não ouviu falar de taxa selic, a taxa que regula a nossa economia, que é a taxa selic, que inclusive está caminhando aí para uma alta, a poupança, ela é justamente ligada a esse indicador, a taxa selic. Então, se a taxa selic for superior a 8,5%, a caderneta vai render, olha só, 0,50%. Mensalmente, mais a taxa referencial sobre o capital aplicado, que hoje é de zero. Quando a taxa selic for inferior a 8,5%, a caderneta de poupança renderá a 0,50%. Mensalmente, mais 70% da taxa referencial sobre o capital aplicado. Então, essas duas condições definem. Hoje, a selic está operando acima de 8,5%, está em 9,25%. E aí, será que compensa eu colocar meu dinheiro na poupança? Se a gente for fazer uma análise fria sobre isso, sobre essas taxas, a poupança está rendendo em torno de 5,43% ao ano. Ela sai em torno de 0,44% por mês. Por mais que a selic esteja alta, que é essa taxa referencial da economia, ela é um rendimento baixíssimo que não supera os valores da inflação. Então, aqui eu trago para vocês, trouxe para vocês, a operação da taxa selic até setembro de 2021. A novembro está com 9,25%, já cresceu bem. Então, é com base nessa taxa selic aqui que se faz os cálculos do rendimento da poupança. E aí, um indicador interessante para que a gente possa comparar se está bom ou se está ruim, vamos pegar só a inflação do período. Vocês têm que pensar, opa, espera aí, será que a poupança vai render pelo menos o custo de eu deixar o meu dinheiro lá guardado? A gente fala de custo de oportunidade. Vou deixar o meu dinheiro guardado lá na poupança. Essa poupança vai me render em torno de 0,44 por mês. Mas espera aí, mas a inflação aqui, nos meses até, estão maiores do que os rendimentos da poupança. Então, não compensa, sabe? Você tem que fazer essa analogia. Porque a inflação no mês de novembro aqui está 0,95%. O outubro está 1,25%. A poupança varia 0,40, 0,50. Então, compensa eu deixar um dinheiro guardado na poupança, sabendo que nem a inflação, ou seja, o que é a inflação, gente? Só lembrando esse conceito, que é a perda do poder aquisitivo da nossa moeda. Então, a inflação, o seu dinheiro está desvalorizando ali guardado. Porque ele não está nem rendendo o valor que a inflação está agindo dentro da nossa economia. A vantagem da poupança, agora falando de tributação, gente, é que ela é isenta. Então, a poupança não incide em imposto de renda. Por isso que, pelo menos até 50 mil reais, é importante colocar esse adendo aí. E depois, o investidor só vai pagar o que exceder 50 mil reais. Então, se eu tenho um valor de 60 mil aplicado, desconta-se 50. Então, a tributação será ainda sobre os 10. E a alíquota é fixa sobre o 22,5%. Esse valor que ultrapassa 50 mil. Então, muitas vezes, nós que não conhecemos outras opções, a gente deixa na poupança primeiro, porque a liquidez é muito fácil. Eu tenho como sacar a hora que eu quiser. E não paga-se imposto de renda na caderneta de poupança. Outra metodologia utilizada também de investimento de renda fixa são os CDBs e os RDBs. O que são os CDBs e os RDBs? CDB significa Certificado de Depósito Bancário e RDB significa Recipro de Depósito Bancário. Nada mais, nada menos que são do que uma forma que os bancos utilizam para captar recurso no mercado financeiro. Então, é como se fosse um empréstimo que o banco está fazendo e vai pagar os juros. Ele está pegando o seu dinheiro como se fosse emprestado para poder fazer operações ali, de liquidez diária. E eles pagam para você no jurinho que é o SDB e o RDB que vocês conhecem aí, provavelmente, devem ter ouvido falar. Então, ele também pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Pré-fixado, lembrando aquele que você já conhece no final o seu rendimento, que já tem, já está em uma taxa de juros pré-estabelecida. Ou pós-fixado, que também é indexado a um índice. Esses índices dependem muito de como que vai ser. Pode ser, por exemplo, um CDI. O que é o CDI? O CDI é o índice que é utilizado para empréstimos entre os bancos. Então, um banco empresta para o outro, ele usa essa taxa de CDI. E muitas vezes, os CDBs, os RDBs, são nesse indicador. São alienadas nesse indicador. Então, hoje mesmo, a gente vê várias ofertas, principalmente dos bancos virtuais, por exemplo, PagBank, Nubank, de ofertas desta modalidade em especial, oferecendo 200% de CDI. Então, é isso que é quando a gente fala CDI, tá? Ele está oferecendo essa rentabilidade, nessa modalidade pós-fixada, levando em conta essa questão do CDI. E esses CDIs, eles são indicados também pela SELIC. Eles sofrem a variação através da SELIC. Então, só para a gente resumir para vocês entenderem melhor, se a SELIC está alta e essa taxa CDI que eles estão trabalhando, provavelmente estará alta também. Então, muitas vezes, pode ser vantajoso, para quem não conhece outras formas de metodologia, investir em CDB e RDB, porque vai ser um pouco maior do que a poupança. Qual que é a desvantagem dela? Ela tem um volume muito alto e ela tem imposto de renda, tá? Na hora que você resgatar o CDB, o seu valor, ele vai ter um descontinho lá de imposto de renda, que o leão não perdoa, gente. Então, na hora que você se depositou lá, obviamente que é sobre o rendimento, tá? Não sobre o capital. Você aportou um determinado capital, lá no CDB e RDB, e você, no momento do resgate, você vai pagar o imposto de renda. Quanto que você vai pagar de imposto de renda? Aí ele vai seguir essa tabela regressiva do imposto de renda, que depende muito do seu prazo de aplicação. Então, tem bancos que oferecem lá uma rentabilidade de 200% de CDI, que é praticamente o dobro do que geralmente se oferecia há um tempo atrás. Mas como os bancos estão numa concorrência bem legal, que nos favorece, tem isso daí. Só que eles permitem, por um prazo de 90 dias, de 120 dias, ou você manter o dinheiro aplicado ali. O que isso significa? Que você vai pagar o imposto de renda de 22,5%, porque aquele valor que você depositou lá, ele vai ficar menos de 180 dias. Então, fez uma aplicação, menos de 180 dias, 22,5% de imposto de renda. Ultrapassou esses 180 dias, aí vai escalonado. Até 360 dias, 20%. 361 até 720, 17,5%. E acima de 720, 15%. Então, pra vocês verem que o imposto de renda, ele pensa assim, se você deixar pouco tempo, eu ganho mais, né? Se você deixar mais tempo, eu te dou uma amenizada, mas mesmo assim, cobra aí um valorzinho legal também, imposto de renda. Uma outra modalidade de investimento em renda fixa, além da poupança do CDB e RDB, que nós vimos, são os fundos de investimento. O que são os fundos de investimento? É como se fosse cotas partes de um determinado valor, de um determinado fundo, né? Que a gente fala. Só pra exemplificar, como se fosse um condomínio. Então, vocês vão lá, investem naquele fundo, tem um aparcamentozinho, uma determinada cota, né? Daquele condomínio. E tem também um administrador. Então, geralmente, os bancos, eles detêm esses fundos de investimento e eles cobram uma taxa de condomínio, que seria essa taxa de administração do fundo, pra poder movimentar esses fundos aí e vão ter, muitas vezes, mais variações de investimento. Como eles detêm uma equipe bacana, que vai fazer o estudo. Então, esses fundos, eles cobram esse valor onde, pra administrar o seu investimento, você tem uma cota e também vai receber os rendimentos disso daí, tá? Então, eles podem ser de curto prazo, que ele é até 365 dias. Podem ser fundos referenciados, que geralmente são aqueles que são colocados com... ligados a títulos públicos. Tem os de renda fixa, que só aplica 80% do seu capital em renda fixa, ou ativos relacionados à taxa de câmbio. Tem fundos de ações também, que 67% da carteira é composta por ações. Fundos de dívida externa e fundo multimercado, que são fundos já que são um pouco mais variados. Ou seja, eles investem mais em ações, podem investir em renda fixa, podem investir naquilo que eles acharem que é bacana pro investimento. Nessa questão, o risco, dependendo do fundo de ação que você escolhe, por exemplo, se for um fundo de ação, como eu mencionei, ele já tem riscos maiores. Se for um fundo de multimercado, também tem riscos maiores. Por quê? Porque ali eles mesclam investimentos de renda fixa e renda variável. Agora, o fundo de renda fixa, ele já tem um risco calculado. Qual que é a questão de tributação dele? O fundo de investimento, ele tem dois jeitos. Primeiro que tem o IOF sobre as operações e tem o imposto de renda também. O imposto de renda, ele é cobrado de duas formas, semestralmente e também quando você faz o resgate. Semestralmente, as pessoas falam que até o come cotas, né? Que é sobre o ganho que você teve naquele semestre. E quando você resgatar também, você vai ter esse... vai sofrer o imposto de renda, certo? E aqui, dependendo se o fundo é de curto prazo ou de longo prazo, ele difere os valores de alíquota. Então, se for um fundo de renda fixa a curto prazo, ele é até 180 dias, 20% do come cotas e 2,5% de alíquota complementar. Então, esse aqui é semestral e também tem alíquota complementar. Já o fundo de renda fixa a longo prazo, ele vai ter 15% de come cotas e aí, dependendo do prazo da aplicação ali, ele tem uma alíquota complementar também. Nós podemos perceber que, acima de 720 dias, aqui o imposto é zero. Então, a alíquota complementar, desculpa, é zero. Então, a gente pode observar que podemos investir em fundo de renda fixa, que vão trabalhar com uma variedade, não apenas poupança, CDB, RDB, poupança até esculpa, porque ele geralmente não coloca. CDB, RDB, outros títulos, por exemplo, do Tesouro, que também tem. Então, eles já vão sofrer todas as tributações que são inerentes a esse tipo de investimento. E aí, também tem os fundos de ações, que eles não são de renda fixa aqui, né? Eles têm os fundos de ações que inserem 15% de imposto de renda sobre os rendimentos. Nesses casos específicos, não tem incidência do imposto come cotas nos fundos de ações, tá, gente? A gente deixar bem claro. Então, dependendo do tipo de fundo que vocês escolherem, o risco pode ser alto, se for de renda fixa, como também pode ser alto, se for, por exemplo, um fundo de ações. Então, o que tem que avaliar? O retorno dessas aplicações e o risco que vocês estão dispostos a correr sobre isso, tá? Então, uma outra modalidade que eu não vou me atentar, porque ele é bem extenso, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês, que é os títulos públicos federais. O que são os títulos públicos? Tem as LTNs, tem as LFTs, são como que o governo consegue, a forma que o governo consegue captar recursos no mercado para poder cobrir suas dívidas de longo prazo ou para poder fazer investimentos maiores. Então, é como se fosse assim, eu, pessoa física, você, pessoa física, disponibiliza seu dinheiro para o governo, o governo pega emprestado o nosso dinheiro e ele nos paga os juros também, que são esses tipos de negociações que tem ali, tipos de investimentos, levado para título público, né? E aí, ele vai utilizar aquilo ali para poder pagar suas dívidas, fazer operações de crédito, enfim, cobrir déficit orçamentário. Esses títulos que a gente vê, os mais negociados, são as notas do Tesouro Nacional, as letras do Tesouro Nacional, as letras financeiras do Tesouro, e tem muitos outros títulos públicos, gente. O que o governo tem negociado com bastante frequência são as LTNs, as NTNs e as LIFTs. Elas também inserem imposto de renda, tá? De acordo com o prazo, então, a tabela, a fixa, a tabela deles também são variada, né? É aquela tabelinha de imposto de renda regressiva. E aí, para essa modalidade, para a gente poder entrar dentro dos títulos públicos, necessaria de mais uma aula, mas é só para vocês entenderem que também é uma modalidade de renda fixa e que tem vários outros investimentos dentro dessa modalidade de títulos públicos, LTN, NTN, LFTs, que são indexados, muitas vezes, a SELIC, que são indexados a vários índices IPCA, tá? Então, esses títulos do governo, eles são também seguros, não fiquem receosos, ah, porque o governo vai pagar, vai me dar calote, ao contrário. Os títulos públicos, eles são os mais seguros, porque, né, para um Estado quebrar, precisa de muita coisa, né? Se um governo não conseguir honrar seus compromissos, então, eles são os títulos mais seguros que têm. E são investimentos prefixados também, pós-fixados, que vocês podem investir, e, geralmente, também tem um indicador por trás deles, seja a SELIC, seja o IPCA, seja um retorno que tem lá. É bem vasto a variedades que têm de títulos que vocês podem investir. Uma outra espécie de investimento também são as debêntures, certo? O que são debêntures? São, aí, ao contrário, a gente estava vendo o empréstimo que o governo pega. Nesse caso, as empresas que são listadas nas bolsas de valores, é que eles usam, aí, também, os debêntures para captar recursos para eles fazerem determinado investimento, financiar um projeto, enfim. Então, é como se você, investidor, empresta o dinheiro para essa empresa e também vai receber esses juros que vão ser as debêntures. Cada empresa que lança, gente, que vai definir a taxa de juros que vai pagar nos investidores, tá? Então, ele tem um risco também que o risco é de uma empresa não pagar os juros prometidos ao investidor em dias. Então, esse risco, ele existe, embora seja um rendimento que você consegue saber ao final quanto que você vai ganhar ou mesmo se ele estiver indexado no determinado indicador, ele tem um risco que você vai ter que escolher qual empresa, você vai ter que entender se aquela empresa, ela vai ter capacidade de arcar com aquela dívida, aquela dívida que ela fez porque ela pegou um empréstimo seu e precisa de pagar os juros, os juros prometidos ao investidor. Então, a necessidade maior aí é conhecer o perfil de cada empresa, conhecer os balanços, os demonstrativos dessa empresa, saber se a empresa, ela tem, ela precisa se financiar, mas ela tem capacidade de estar pagando os juros em dia ao investidor. Então, esse é o principal risco. E ela também, o imposto de renda, pessoa física dela, obedece a tabela regressiva pelo prazo da aplicação. Então, 180 dias, 22,5%, 20%, 17,5% e 15% acima de 720 dias. Tem alguns custos também que podem ser transferidos, como taxas de corretoras, né? Geralmente, também são vantagens, também tem vantagens nesse tipo de investimento. Por quê? Porque as empresas oferecem até taxas legais de retorno, muito maiores que às vezes o CDB e o RDB. E aí, o que que é entender? Escolher para vocês apostarem numa empresa que tenha um certo grau de confiança, de capacidade de pagamento. Então, esses debêntures é possível fazer desde que tenha bastante cuidado ali na análise. As letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio já são utilizadas pelos bancos, né? São duas modalidades que estão ali ligadas. Elas são modalidades de renda fixa também. Podem ser pré-fixadas ou indexadas, pós-fixadas. O que que acontece? O investidor, ele também presta dinheiro para o banco, só que nesse caso ele é um pouco mais específico. Por quê? Porque ele vai utilizar, o banco vai utilizar esse dinheiro do investidor para operações que envolvem o mercado imobiliário, para financiar a casa própria, enfim. Ele vai ser, a atividade específica desse valor que vai ser captado no investidor, ele já tem uma disponibilidade que vai ser o mercado imobiliário. E uma vantagem bem legal disso, da letra de crédito imobiliário, é que ela é isenta de imposto de renda. Porém, o que que se deve tentar? Que os prazos da LCI são bem maiores para poder ficar lá, eles precisam de prazos maiores de investimento, ou seja, não é algo que você vai conseguir lá sacar, ter um resgate, e outra coisa, geralmente os investimentos são um pouco mais altos para a LCI, ou seja, com 5 mil, com 2 mil, com 3 mil, muitas vezes eu não consigo investir numa LCI, eu preciso ter valores acima de 30 mil para poder fazer investir, fazer esse investimento inicial na LCI. Então, tem essas peculiaridades, assim como na LCA também, que daí, ao invés do investidor emprestar para o banco para ele movimentar o mercado imobiliário, dessa vez, ele empresta para o banco, o investidor empresta para o banco para movimentar o agronegócio, essa atividade, então ele vai fomentar muitas vezes cédulas de produtores rurais para poder, que vão fazer determinado tipo de investimento e vai ser utilizado para aquele dinheiro que o banco captou do investidor. Então, o rendimento vai depender muito da instituição, mas ela também pode ser pré-fixada, pós-fixada, indexada também em algum indicador, e também o mais legal dela é que ela é isenta de imposto de renda, muito segura, também a maioria dos títulos de renda fixa são garantidos pelo FGC, com exceção as debêntures, que daí a gente corre o risco na questão das empresas, como eu havia mencionado para vocês, até 250 mil, então o FGC, que é o fundo garantidor, ele já consegue suprir, opa, peraí, o banco faliu, então entra o fundo garantidor que vai garantir que a gente não tenha essa perda que acontece, mas enfim, hoje em dia os bancos são bem sólidos, é muito difícil isso acontecer, então, mas a LCA, ela também é isenta de imposto de renda, acaba sendo mais uma alternativa a longo prazo, tá gente, sempre pensando que LCA e LCI é a longo prazo, tá, então, por mais que eles sejam isentos de imposto de renda que se torna atrativo, eles precisam, o banco trabalha por um longo período com esse dinheiro, então, vocês precisam avaliar, posso deixar esse dinheiro aplicado por muito tempo, preciso desse dinheiro por quanto tempo, até que tempo, vai bem interessante avaliar isso daí. E agora, a gente vai partir para os investimentos de renda variável, vou falar um pouquinho para vocês desse tipo de investimento, lembrando que são investimentos que são, tem um pouco maior de risco, porém os retornos podem ser maiores também, tá, ou então, pode se perder tudo, vamos anular essa hipótese que também ocorre bastante, bastante frequência no mercado aí de renda variável. Por quê? Por que que existem essas variações dentro da renda variável? As rendas variáveis, gente, elas são muito especulativas, elas têm muito influência, né, de muitos fatores ali dentro da Bolsa de Valores que operam, né, então, muitas vezes, o dólar, muitas vezes, um cenário econômico, uma grande potência mundial, alguma coisa, pandemia, né, tudo isso, essas especulações do que ocorre no mercado financeiro, elas tendem a ter essa, esse reflexo dentro da Bolsa de Valores, que é onde se negociam a maioria desses títulos de renda variável. Então, muitas vezes, a gente fica receoso em investir numa empresa, primeiro, que sem conhecimento de como investir, né, segundo, que existem, sim, oscilações que podem ocorrer dentro e que, muitas vezes, a gente não está disposto a correr esse risco. Se a gente está procurando um investimento a curto prazo para me dar um retorno máximo e a gente perde esse dinheiro, porque pode acontecer de perder, porque, ah, uma determinada ação ali, ela está caindo, está caindo, está caindo, eu quero resgatar meu dinheiro para eu não perder. E é ali onde, muitas vezes, que os especialistas nesses cenários podem perceber, não, essa ação vai cair, mas, em determinado ponto, ela vai subir, através dos conhecimentos que têm ferramentas, né, que muitos conseguem fazer esse delineamento, entender que as ações vão subir e não resgatam o dinheiro na hora. Então, é bem complexo se trabalhar com renda variável quando você não se tem esse conhecimento do mercado financeiro, ou então, não tem pessoas ali ou não trabalham com empresas que são confiáveis para fazer essa leitura. E aí, fica bem complicado mesmo, porque as empresas que estão ali na Bolsa de Valores, são empresas que têm seu capital aberto, têm seus demonstrativos todos, é importante dimensionar isso para vocês também, empresas listadas em Bolsas, têm todos os seus demonstrativos contábeis, financeiros, publicados. Então, a gente consegue saber se a empresa está, né, bem das pernas, se ela consegue honrar seus compromissos, até quando honrar seus compromissos, como que ela vai fazer isso. Então, não é que também usam uma fórmula ali de mágica, ah, eu já sei, eu sei, né, uma espécie de dividente, eu sei que essa ação vai subir, eu sei que essa ação vai cair, não, também tem os demonstrativos que quem tem aí informações de economia, contabilidade, a gente consegue estabelecer ali se essa empresa vai ter uma uma boa, vai conseguir manter se no mercado, se ela vai se recuperar ou não. E aí também, por isso que passa-se muito pelo conhecimento. Então, uma das modalidades da Bolsa, da renda variável, é o mercado futuro que é trabalhado lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros e são estabelecidos aí, nesse caso, gente, compra e venda de algum produto. Então, quando você fala assim, mercado futuro, a gente está vendo opções, como o próprio nome diz, opções futuras. Então, são contratos futuros ali, que tem um produto financeiro, pode ser o dólar, pode ser também uma comodice, pode ser o café, pode ser uma soja, em que os investidores, os agricultores usam esse contrato para se protegerem de oscilações ali na moeda, nos mercados. Então, como que funciona? O investidor, ele vai ter que adquirir um contrato desse que garante o preço de compra ou de venda de algum ativo com data de vencimento futuro. Então, daqui um ano, daqui dois anos, que eu vou honrar aquele compromisso. eu vou ter aquele ganho, né, vamos citar um exemplo. E esse mercado, você não precisa ter o total dinheiro disponível. Eles usam também o formato de garantia, que é conhecida margem de garantia. Então, se eu tenho que investir em um determinado valor, você faz um contrato e você não precisa dispor daquele valor no ato. Você pode dar alguma garantia em CDB, RDB, o que você tem ali de investimento, que vai também te dar o direito de adquirir lá numa data futura um determinado X. Então, isso que se chama margem de garantia. Então, o mercado futuro, ele é mais propriamente para negociações de produtos. a uma venda futura. Por isso que o nome se chama mercado futuro. Qual que é o risco? Ele é extremamente arriscado, porque você tem que ter a necessidade de aportar capital, que não é um capital barato, não é algo que a gente consegue disponibilizar facilmente. O imposto de renda é 15%, para todas as negociações, isso é um ponto positivo, porém, o risco é ainda bastante alto, como em tudo que é em renda avaliável. Então, não se assuste quando fala o risco. O risco, ele pode ser o risco de ganhar e também o risco de perder. Depende do risco que você quer correr. Outra opção de renda é o ouro. O ouro também é negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Muitas pessoas investem em ouro por quê? Porque pelo ouro ter a sua durabilidade, ser um metal que desvaloriza pouco, muitas vezes eles querem fugir de oscilações da moeda ou da economia, então vou lá e invisto meu dinheiro em ouro. Fica lá guardado, de fato, fica guardado em barras de ouro, tem pessoas que têm barras de ouro guardadas. É um tipo de investimento? Sim. É bom esse tipo de investimento? Aí depende. porque para você primeiro para você guardar um milhão em ouro, bilhões em ouro, em barras de ouro, é um custo que você precisa ter um cofre, você precisa ter segurança, você precisa disponibilizar de toda uma arquitetura para poder manter. Segundo, que muitas vezes o ouro ele também sofre suas desvalorizações ali, então tem essas estratégias que também pode valorizar lá em cima e você não perder com determinado investimento porque você investiu em ouro e também pode não valorizar. Então, ele serve mais como que a gente fala de reserva de valor, não quero que hoje meu dinheiro guardado sofra variações com a economia ou com algum tipo de crise, vou lá, invisto em ouro, compro barras de ouro porque eu sei que não vai sofrer variações. Porém, o custo de se manter essa reserva é alto e depende muito da forma que você deseja encarar isso daí. Um outro tipo de renda variável que também trabalha, que eu vou dar conceitos iniciais aqui para vocês, são os fundos de índices, que é o Action Trade Funds. O que é isso? Ou fundos de índices, muitas vezes nós falamos EFTs, eles são negociados também na Bolsa de Valores e é parecido com as ações. O que é a diferença? É que são fundos, são fundos de vários tipos de ações, então não vou lá, eu quero investir num fundo de índice EFT, eu não vou comprar uma ação de uma empresa, eu vou comprar um fundo que vai ter ações de várias empresas. Então ele tem essa peculiaridade e aí tem um índice que é o índice da Bolsa que vai regular esse tipo de administração, o fundo que é um fundo, então ele precisa ser administrado. Os fundos de índices não pagam dividendos, então por que eles não pagam? Porque todo dividendo, o que são dividendos? eles são uma espécie de remuneração aos sócios que têm ações em Bolsa. O fundo nada mais é que várias ações de várias empresas, então talvez pensaria-se que deveria ter os dividendos, que é o pagamento dessas remunerações aos sócios. Porém, o que eles fazem? Eles pegam esses dividendos que deveriam ser pagos aos sócios e reinvestem no fundo. Outra situação, para vocês entenderem melhor. Aqui, esses fundos são ligados muitas vezes a alguma categoria, então aqui tem, por exemplo, a categoria sustentabilidade, vocês vão encontrar um fundo que é o carbono eficiente com o código ECO 011, tá? Tem as small caps, que são ali empresas que têm potencial de crescimento, são empresas pequenas que têm potencial de crescimento, então vocês vão comprar ações, várias ações, quando vocês investem nesse fundo, vão comprar várias ações, né? Vão ter várias ações das small caps e vão ser valorizadas 15% dos valores de capital na bolsa. Aí tem do ramo imobiliário, então, quando você fala em investir em fundos de índice, você não está investindo em uma ação, você está investindo em várias ações, dependendo da categoria, se for categoria de setoriais, que tem imobiliário, tem consumo, e cada fundo, cada EFT que a gente fala, vai ter um códigozinho que vai representar elas aqui. Então, seria nessa forma que funciona. O investimento em cotas de fundos de índice vai render na medida em que o preço da venda supera o de compra, ou seja, o investidor precisa acompanhar sempre a variação de preços para ter bons regimentos e o risco está ligado ao fato de que o fundo é composto pelas empresas estadas na bolsa que estão naquele setor. Se você não consegue definir qual empresa daquele setor quer investir, pode ficar meio complicado. Se o desempenho do setor for afetado por conta de alguma única empresa, também sofre uma variação, porque tem várias condensações de um ramo imobiliário, uma empresa que está ali naquelas ações sofreu uma queda, o índice vai cair geral. Imposto. Os impostos pagam 15% também de imposto de renda, sempre calculado com o valor de venda e o valor de compra, porque o rendimento do UFT ele é essa variação de preços entre compra e venda. vantagens, facilidade de diversificar seus investimentos utilizando apenas um papel, isso é uma vantagem ilegal, porém a desvantagem como eu já mencionei não recebe dividendo e fica, o investidor ele fica obrigatoriamente ligado às empresas daquele setor. E agora por último aqui que nós vamos ver que também é um assunto bem legal de se tratar que é o mercado de ações. Nós vemos aí a maioria das empresas listadas na B3, como que funciona isso? Porque eu posso investir? Gente, hoje em dia tem ações, a forma de investir em ações ela está bem diversificada, bem diferente, principalmente, não estou fazendo propaganda não, tá gente, é só uma pontuação, mas principalmente em bancos digitais, eles disponibilizam esse formato de ação, de investimentos em ações de forma muito fácil. Então, se eu tenho a ferramenta em mãos para investir, o que eu preciso mais? Eu preciso entender que é uma renda variável, ou seja, que ela vai sofrer variações e que eu tenho que estar preparado se caso eu perder aquele investimento. Tá? Então, é um investimento que pode ter retornos potenciais grandes, também como posso perder tudo ou como posso não perder, porque é muito variável. E o que que manda nisso tudo? O que que vai definir sua visão de investimento? Primeiro, é o conhecimento que você tem ou a empresa que você contratou tenha para poder visualizar as ações que estão, que podem ter potencial de valorizar e também no momento de retirar, certo? As maiorias, as maiorias dos conhecimentos que a gente adquire, que a gente percebe, é que ações, se você conhece a empresa, a empresa tem uma determinada liquidez, a empresa tem capacidade de pagamento, tem rentabilidade, tem esses indicadores que apontam que a empresa está crescendo, que ela tende a se estabilizar no mercado, as ações, elas não são feitas para quem não entende de mercado especulatório, o que que é especulatório? Você comprar na venda, comprar na baixa e vender na alta, essa especulação, né? São os trades que eles fazem muito isso. Quem não tem esse conhecimento que fica ali 24 horas, a gente precisa investir em empresas que tenham essa estabilidade e a longo prazo, por quê? Porque ela sempre vai sofrer variações, sempre vai sofrer, acontece, sei lá, alguma coisa lá nos Estados Unidos, vai sofrer variações na B3, vai sofrer variação numa ação. Então, ter esse conhecimento da empresa que vai se investir é muito importante. Então, as ações, elas podem ser ordinárias ou preferenciais, ordinárias dão direito ao voto, preferenciais dão preferência na ordem dos dividendos, no pagamento dos dividendos. Então, quando vocês se investem em ações, vocês vão lá, compram uma pequenininha parte de uma empresa, você se torna sócio daquela empresa. Então, você, a forma da sua ação que você comprou, ela pode ser ordinária ou preferencial e ela pode ser remunerada, você como acionista, pode ser remunerada de várias formas. Pode ser remunerada com os dividendos que eu já falei para vocês, que é a remuneração de cada sóciozinho ali que ele tem direito a partir da lucratividade da empresa. Pode ser remunerado por juros de capital, que é uma taxa de juros da nossa economia, que é até JLP, também pode ser remunerado dessa forma. Bônus de subscrição, quando a empresa aumenta seu capital próprio. Bonificações, que são distribuídas muitas vezes até gratuitamente, as novas ações e splits, que são também distribuídos gratuitamente de novas ações aos acionistas, quando o capital é diluído pela emissão de mais ações no mercado. Então, quer investir em ações, beleza. O que eu tenho que fazer? Conhecer, primeiro, ter uma conta apta, porque você vai precisar de uma conta que tenha uma corretora por trás, para você poder investir. E essa conta, você precisa entender as ações que vocês querem investir, se a empresa está sólida no mercado, se a empresa tem potencial de crescimento, muitas vezes não está sólida ainda, como no caso das small caps, mas ela tem potencial de crescimento, verifiquei que ela pode crescer ainda, de acordo com vários indicadores ali. Então, por isso que às vezes se torna-se, não é que é complicado, gente, é que é um pouco mais arriscado e necessita-se de estudo, de um pouco mais de compreensão. Não quero, ah, não quero fazer day trade. O que é day trade? Você olhar lá todo dia, todo dia, para ver uma ação que está subindo, está descendo, para você ganhar. Não, vamos comprar uma ação, essa ação ela vai ter um rendimento ali das bonificações, remunerações bonificações, ela é uma empresa estável no mercado e eu vou deixar a minha ação ali trabalhando. Ah, mas uma empresa vai lá, eu fui lá ver naquele dia lá, a minha ação caiu. Essas variações são normais, aí vai muito também da nossa emoção enquanto investidor, trabalhar a nossa emocional enquanto investidor para não se deixar levar quando uma determinada empresa está em queda, se realmente isso significa que as ações tenderão a cair e aí é o momento de retirada, ou então estão em alta e eu tenho que manter ela. Então, gente, as ações elas também são tributadas, tá? Aqui eu só estou passando um pouquinho mais, mas a gente já está chegando ao nosso tempo aqui, 8h26, só para a gente entender que o rendimento de investimentos em ações depende de todos os fatores que eu já mencionei, estratégias, né? Vou só citar isso porque é bem interessante que quando a gente fala, quando eu falo para vocês que a gente precisa conhecer a empresa justamente baseada em estratégias que são uma análise fundamentalista, ou seja, conseguir identificar o valor da empresa através dos seus demonstrativos e também baseadas na análise técnica, que daí é uma questão de previsão mesmo, analisar os gráficos de subida, analisar os gráficos, analisar pontos no gráficos, então através dessas duas estratégias é que se consegue prever se aquela ação vai ser boa ou ruim, e aí por isso que muitos optam por ter um local específico para que tenha conhecimento dessas formas de análise que vão dar um direcionamento melhor naquele tipo de investimento. Os riscos podem ser muito arriscados e impostos, dependendo do tipo de operação, tem variações, depende muito do prazo, ele vai estar indexado ao prazo, tá? Sempre pode ser que se tenha custos de transação na bolsa, né? Então é importante entender qual que é os custos que vão operar para cada corretora, bem importante isso. Pode-se ter grandes retornos, como eu mencionei, dependendo da estratégia de investimento que é utilizada pelo investidor, como também pode ter grandes pernas. Isso é o que marca o cenário de renda variável, tá? E, enfim, o que eu gostaria de, não sei se consegui passar nessa noite para vocês, é que os investimentos, eles são possíveis, tá? O que necessita muitas vezes é a gente ter um pouquinho mais de conhecimento em determinadas variabilidades de formas de investir. Se eu tenho um perfil conservador, eu invisto em renda fixa, mas tem alternativas em renda fixa que também são melhores do que só a poupança que é tradicional. Então, eu posso ver um CDB, um RDB, ah, tem melhor que CDB, tem lá LCA, LCI, dependendo do prazo também que você quer manter aquela aplicação. Já na renda variável, o seu perfil precisa ser um pouco mais arrojado, você precisa entender que tem os riscos de perda, também tem os riscos de grandes retornos, precisa ter uma corretora que faça ou você mesma estudar, você mesmo estudar para entender esses tipos de análise fundamentalista e análise técnica que tem ali, que vai direcionar se a sua ação é um bom investimento ou se não é um bom investimento, certo? Então, eu acho que eu já estou aqui no meu prazo, e eu muito obrigado a todos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado, professora Ana, pela excelente exposição. Nós tivemos aqui um verdadeiro passeio por diferentes modalidades de investimentos, você disse no início que gostaria de plantar a sementinha e eu acredito que essa sementinha é bastante fértil, ela vai crescer, florescer e dar frutos. Você compartilhou conosco um conhecimento extremamente valioso, estamos muito gratos. Muito obrigado. Obrigada. Temos algumas questões, dúvidas, perguntas que já foram colocadas aqui no chat, eu irei apresentá-las e você vai respondendo, pode ser? A primeira pergunta foi da Maíra Esgarbossa, o risco que você se refere lá no início da sua apresentação, é no sentido da oscilação do mercado que na renda fixa não haveria esse problema? Conceito de risco. Certo. Esse risco que eu me refiro quando falamos em renda fixa, que eu falei inclusive em toda a minha apresentação, renda fixa e renda variável, a renda variável ela sofre muitas oscilações, então esse risco ele é inerente às operações que eu não consigo prever. Por quê? Na renda fixa, quando eu já tenho uma taxa estabelecida e eu tenho um prazo de aplicação estabelecido, principalmente se ele for pré-fixado, então eu sei que se eu investir mil a uma taxa tal, a um prazo tal, eu vou resgatar tanto, certo? Esse é um risco calculado. Eu sei que pode haver variações dependendo do índice que eu escolher, né, se é um índice pós-fixado, mas é um risco calculado, diferentemente de um risco quando nós falamos de uma renda variável, de um mercado de ações. Por quê? Porque o mercado de ações ele sofre variações de todos os lados, do contexto econômico, das posições do governo frente a cada cada empecilho que ocorre, vou citar um exemplo, a pandemia, as decisões do governo sobre a pandemia, as decisões se vai abrir ou vai fechar determinados aeroportos, um exemplo, se vai abrir ou fechar as fronteiras do país, se vão deixar entrar turistas, então, tudo isso mexe com o mercado financeiro, de certa forma, que daí vai sofrendo oscilações até mesmo dependendo do ramo da empresa que está investido. Então, quando eu não tenho um indicador que vai me ajudar a prever e quando eu não tenho uma taxa específica que vai me ajudar também a entender o meu retorno, esse risco ele se torna muito maior. Então, o risco realmente é inerente à modalidade que eu escolhi. Não sei se eu respondi a pergunta. Muito bem. O Jonathan Vasconcelos pergunta sobre juros. A taxa de juros nos títulos varia diariamente como mercado? Títulos públicos, será? Provavelmente, sim. de títulos públicos. As taxas de juros dos títulos públicos elas funcionam assim. Você vai ter várias modalidades de investimento e lá vai ter um exemplo de um investimento que você está aqui. Selic 2020 é o nome de um título que tem lá. Esse título, você escolheu ele, ele vai estar lá na descrição desse tipo desse título. A descrição dele vai ser está indexado a Selic. Então, ele vai sofrer variações de acordo com a Selic. Certo? A Selic, gente, no mercado financeiro e econômico, ela não é também uma coisa assim que é difícil de prever. Você também tem os riscos calculados de uma Selic alta e de uma Selic baixa. Certo? Quando nós fazemos a taxa de juros ali que é ligada à Selic, vai ter vários tipos de índices. Pode ser o IPCA também, que é um índice que mede a inflação. Então, quando a gente fala de títulos públicos, eles são ligados às taxas de juros de remuneração que eu estou falando aqui deles, é ligado aos indicadores. Se o indicador está indo bem, a sua remuneração vai ser ótima, vai ser excelente. Se o indicador está indo baixo, ele vai ficar ali. Mas o risco também é calculado. Por quê? Porque geralmente existe um histórico, uma histórica daquele indicador que vai apresentar se esse indicador tende a um crescimento, tende a uma baixa. Então, um exemplo, esse índice que eu citei para vocês da Selic, ele, hoje, ele está bombando. Por quê? Porque a Selic está em alta. Mas antes era ruim o investimento, não era ruim o investimento, porque a Selic estava ali entre 4, 4,5%, 5%, era o investimento que eu tinha em renda fixa, beleza, mas agora ele já dobrou. Então, já está ganhando maior. Por isso que a gente fala que a taxa de juros não é uma coisa fixa, porque dependendo do título, você vai ter uma forma de indexação daquela remuneração do seu investimento. e as variações elas são geralmente calculadas nesse sentido, porque são referenciadas a um indexador, que é um índice de variação, pode ser a Selic, pode ser outro, qualquer outro indexador que tiver, e você que vai escolher. Hoje eu vou escolher investir no Selic 2020, hoje eu vou escolher o IPCA mais 6%, entendeu? Então, tem várias opções, por isso que eu não entrei no método títulos públicos, tem muitas opções de investimentos ali dentro, precisaria de um curso específico para títulos públicos. Antes de apresentar a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar a todos que a Daiane já postou aqui no chat o link do formulário de avaliação deste mini curso, formulário este que nós estamos usando como registro de frequência. A Mayra, ela traz uma pergunta relacionada à tributação. Ela diz assim, eu pago o imposto de renda na hora do resgate e quando eu vou declarar o imposto de renda, eu informo o imposto de renda deduzido, como que funciona? Boa pergunta. Gente, investimentos, vocês precisam declarar, sim, só que, detalhe, vocês precisam estar atentos ao tipo de investimento, por quê? Os investimentos, por exemplo, em CDB, RDB, do tesouro, eles são retidos na fonte. O que que são retidos na fonte? Você não vai pagar ele de novo lá na declaração. então, ele vai, ele tem uma aba exclusiva, chama-se tributação exclusiva e vocês vão declarar aquele investimento, aquele investimento ali, aquele investimento não, o retorno do investimento ali e aí vai ser o valor, o valor que está lá, vai abrir uma abinha do valor bruto e vai abrir uma abinha do valor líquido, no caso, né, do resgate e aí eles vão entender que é sobre o valor líquido que já está tributado. Isso não vai fazer diferença na sua declaração total, ele vai fazer diferença porque você precisa informar, o banco já informou o governo que você fez o investimento e você precisa informar também a receita que você fez aquele investimento, mas não vai mudar, não vai alterar na sua tributação do seu imposto de renda quando eles são retidos na fonte de outra forma, se ele não for retido na fonte, aí você precisa declarar ele, né, com o rendimento necessário, que é 15%, dependendo da líquida, 17,5% e ele vai ser cobrado aquilo ali, tá? Então, respondendo a pergunta da Mayra, será o valor líquido, o valor de resgate. Excelente. Jaqueline Rita Lopes, boa noite, tem uma dúvida a respeito do tesouro selic, se a taxa selic cair, meu dinheiro diminui ou permanece o mesmo valor? Se for pós-fixada, se essa taxa do tesouro selic for pós-fixada, ou seja, ela está sofrendo variações ali, do início até o final, tá? Então, sim, ela vai dar uma reduzida, sim. Esse é o risco calculado que a gente fala, por quê? Nesse prazo, ele vai sofrer variações ali, não cai tanto, assim, como acontece quando você tem grandes percas, mas se é pós-fixado, sim, se é pré-fixado, não. Por quê? Porque lá no início, quando você comprou, você adquiriu o tesouro, ele já tinha a taxa selic que estava lá estabelecida, né, do mês lá, provavelmente, então ele já foi indexado naquela variação daí, tá bom? Certo. Pergunta da Cássia Ferreira. Por que só nos fundos de renda fixa tem come cotas e no fundo de ações não tem come cotas? Boa pergunta. Essa eu vou ficar te devendo. Eu imagino que seja justamente pela, pela, pelo alto risco de perda que tem um fundo de ações, tá? Enquanto no fundo de renda fixa consegue se estabelecer um patamar de ganhos, no renda variável você pode ter retornos grandes como você pode só ter perda, perda, perda no início daquele fundo. Então, eu imagino que seja com relação a isso, mas 100% não posso te responder, mas eu imagino que seja isso aí. A Cássia também apresenta uma outra pergunta. Se a empresa falir, quem tem preferência de receber primeiro seu capital investido? Quem tem debêntures ou quem tem ações? Nesse caso, quem tem debêntures? Isso aí, gente, por que que quem tem debêntures? Porque a prioridade quando se fala de uma questão de liquidação, tá? De empresas, é que ele faça primeiro o acordo com os seus devedores, com os seus credores? A gente tá falando de uma falência, um processo de falência, né? E aí, provavelmente, vai ser aberto, ser verificado a quantidade de bens e tal, de disponibilização, e aí, nesse caso, a questão vai ser primeiro levada em conta dos debêntures e, posteriormente, os acionistas, nesse caso, de haver, né? A Mayra também quer saber o seguinte, se o investimento tem fundo garantidor de crédito, caso o banco que empresteu o dinheiro falir, que valor eu recebo? Então, se o seu investimento, o que você tem que analisar? Na hora que você for investir, se esse investimento é garantido pelo fundo garantidor, como que eu falo garantido? Até 250 mil. Se você investiu esse valor, até esse valor, ele vai te reembolsar total. Tem que analisar se a modalidade do investimento primeiro, primeiro, ela tem o fundo garantidor e o valor que está aplicado lá se atinge ao valor que é estabelecido pelo fundo garantidor. Muitos, né? Tem até 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do tipo de empresa, de banco, de investimento, varia-se muito o percentual que é garantido. Por exemplo, tem uma modalidade do PagBank que está remunerando a 200% do CDI, acho que eu já até comentei. Só que eles garantem, é garantido pelo fundo garantidor, no caso de alguma perca, o valor só de 5 mil investido. Então, depende muito da aplicação. Se você investiu até aquele valor que o fundo recebe, você vai receber na sua totalidade. caso contrário, você vai ter uma perca aí, provavelmente. Muito bem, mais uma pergunta da Cássia. Mercado futuro não é um investimento perdão, mercado futuro não é um investimento de alto risco especulativo? Ou se trata de apostar em valores e cenários futuros? Sim, exatamente. Ele é muito especulativo, por isso, a gente coloca sempre um adendo, porque primeiro que você lá na hora de aquisição desse mercado futuro dos produtos, das commodities, dos produtos que estão lá à venda, que é de compra e venda, você está apostando em algo que não aconteceu ainda. Então, a gente precisa pensar, eu estou negociando uma commodity, uma soja, um milho e vem uma enchente, igual aqui no Mato Grosso, a gente sabe que chove demais e pode ser que não se consiga honrar nesse compromisso, então, a gente tem sempre esse receio do mercado futuro, realmente é para quem tem esse perfil mais arrojado. A última pergunta aqui do chat é do Jonathan, ele quer saber se esses títulos públicos são tesouro direto, as pessoas estão muito interessadas em títulos públicos, né? Nós precisamos fazer um minicurso só de títulos públicos, hein? Já fica o convite para o ano que vem, Ana. E daí a gente prepara um material bem rico mesmo, que vocês vão conhecer melhor os títulos do... Porque, como eu falei, expliquei no início, eles são muito variados. Tesouro Selic é um título dos títulos públicos que tem, tá? Então, ele é um título só. Vai ter vários outros títulos que, se na próxima oportunidade eu puder esclarecer para vocês, vai ter muitos outros títulos que vocês precisam conhecer, que são indexados a IPCA, que são indexados a CDI, que são indexados, muitas vezes tem uma taxa estabelecida mais 6%, mais 8%, determinado tipo de taxa, mais tantos porcento. Então, tem uma porrada de títulos federais e Tesouro Selic é apenas um título desse daí, tá bom? Legal. Para finalizarmos, os títulos públicos têm marcação ao mercado? Uma pergunta da Cássia. se tem marcação ao mercado em que sentido? Se ela puder esclarecer? Cássia, você pode esclarecer aqui? O Jonathan também está falando do aumento exponencial dos aluguéis do Brasil. Talvez ele queira saber aí, né, qual é, quão interessante seria, né, nós comprarmos imóveis, talvez, no lugar de aplicar no mercado financeiro. É, e aí, tem aquela modalidade que eu expliquei para vocês que são a LCI, provavelmente, os bancos estão atentos a esse movimento do mercado imobiliário e devem estar remunerando melhor para quem investe em LCI, uma vez que, se o mercado está aquecido, ele vai ter mais, né, demandas para financiamentos, precisa de mais recursos para poder fazer esses financiamentos. Então, é uma alternativa que provavelmente deve estar em alta, essa, essa modalidade de investimento de LCI. Mas os imóveis, eles são uma alternativa de investimento, dependendo do cenário, né, porque a gente não pode esquecer que nós estamos passando por um momento de exceção. O que é um momento de exceção? nós estamos em um período pandêmico e que tudo está muito alto, né, então, tomar decisões de investimentos hoje, tem que ser pelo lado especulativo mesmo, porque, a longo prazo, nós desejamos que esse cenário, ele vai dar uma reduzida, vai ter que dar uma desaquecida, até porque a inflação, ela está crescendo muito, né, então, a previsão é que, no ano que vem, o governo, ele dê uma desacelerada na economia para que a inflação caia, mas nós sabemos que também, ano que vem, é um ano político que pode ser que esse cenário não se conclua, ou seja, a inflação pode continuar a subir, se o governo continuar aquecendo a economia, continuar jogando dinheiro, continuar fomentando o consumo das famílias, a gente vai ter um cenário aí de uma hiperinflação, não sei se vai chegar a isso, né, mas um cenário inflacionário ainda, e as coisas também vão continuar subindo, então, é importante ter bastante cautela nesse sentido, tudo está alto, né, a gente vai no mercado de peças, de automóveis, está muito alto, a gente vai no mercado de ferros, de materiais de construção, está muito alto, a gente vai no mercado alimentício, está muito alto, então, está tudo muito alto, a gente precisa ter bastante cautela nesse momento. Então, estamos encerrando aqui na pergunta da Cássia, ela diz que é marcação ao mercado no sentido da variação de preço no dia a dia. Depende do índice que você for, no caso, contratar, né, por exemplo, se for o INPC, que é o Índice Nacional do Preço Consumidor, ele vai influenciar nesse sentido, porque ele é misturado através da variação de preços, né, tudo ali nos tesouros, eles têm os seus indexadores, então, estudar qual que é o primeiro passo, estudar qual que é o indexador que vocês querem investir, esse indexador, ele pode ser o INPC, ele pode ser o IPCA, ele pode ser Selic, qual que é que tem uma boa perspectiva de crescimento ou de estabilidade, dependendo do seu objetivo, e aí, tentar sempre deixar um pouquinho longo prazo por cá, porque, lembrando que ele tem a tabela regressiva do exposto de renda, quanto mais prazo vocês conseguirem, menor vai pagar o imposto de renda. Professora Ana, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a sua colaboração, a sua disponibilidade, aproveito também para agradecer a participação de todos, acho que essa interação acaba enriquecendo, o nosso congresso, o nosso minicurso, e você tem a palavra para deixar a sua mensagem final. Bom, gente, eu que agradeço do fundo do meu coração de poder partilhar esses conhecimentos com vocês, eu como professora, primeiro de tudo, é como se fosse um dever, eu me sinto devedora para todos aqueles que ainda não possuem esse conhecimento, então ter o momento de compartilhar isso com vocês é muito legal, agradeço a toda a comissão organizadora do congresso que está fazendo esse congresso maravilhoso, embora a gente tenha essa questão de estar sendo online, porque eu gostaria até mesmo de estar presencial aí com vocês, que é uma interação bem legal, porém, tudo nos conformes, tudo maravilhoso, tudo lindo, a organização é maravilhosa, então eu só tenho realmente a agradecer, agradecer a participação de todos, a contribuição que vocês deram, porque cada vez que vocês perguntam para mim, eu me sinto motivada a buscar mais, a conhecer mais, para me poder passar a vocês e a todos aqueles que eu ainda tenho que passar o conhecimento, que eu falo que a minha missão na Terra é essa, quando a gente tem essa missão e a gente tem a oportunidade de explanar tudo isso, por mais que seja por um pouco tempo, um pouco período de tempo, a gente se sente muito grato, então eu que agradeço a todos vocês e fica aqui do fundo do meu coração, sempre que precisarem, estarei aqui disponível. Certamente, professor, as portas estarão sempre abertas e esperamos contar sempre com a sua participação. Muito obrigada, professor. Até mais, muito obrigado, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.